Olá, bom dia! Falamos ao vivo daqui do Rio Centro, Rio de Janeiro, na cobertura da Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, a Rio Mais 20. Nesse terceiro dia, uma série de atividades acontecem por aqui. Agora pela manhã, o Comando da Aeronáutica apresenta o esquema de segurança do espaço aéreo para Rio Mais 20. As medidas devem reduzir os impactos no tráfego regular de voos para os aeroportos Santos Dumont e Galeão. Haverá restrições para aeronaves de pequeno porte e para sobrevoo em algumas áreas da cidade. Um veículo aéreo não tripulado vai apoiar as ações de segurança em solo. Vamos agora ao vivo com o repórter Paulo Lassalvia saber o que mais está previsto para esta sexta-feira. Bom dia, Paulo. Bom dia, Renata. Às 11 horas da manhã, o ministro da Defesa, Celso Amorim, conhece as instalações do Rio Centro, aqui na Barra da Tijuca, e nós vamos acompanhar esta visita. Já às duas horas da tarde, o embaixador Luiz Alberto Figueiredo, negociador-chefe do Brasil, aqui na Rio Mais 20, concede mais uma entrevista coletiva à imprensa. Esta entrevista é muito importante porque o Brasil tem até hoje à noite para fechar uma proposta conjunta com os outros 192 países que fazem parte da ONU sobre uma primeira versão da proposta da conferência Rio Mais 20. Essa proposta, semana que vem, vai receber contribuições da sociedade civil mundial que estará presente aqui no Rio Centro e vai chegar às mãos dos chefes de Estado e de governo para daí sim ter uma versão final do documento. Ontem nós mostramos que algumas propostas estão bem adiantadas, como, por exemplo, fortalecer o PNUMA, Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, e regulamentar o uso da biodiversidade marinha em alto mar. Outras propostas ainda precisam avançar, como, por exemplo, a criação de um fundo que vai ser alimentado com recursos dos 193 países que fazem parte das Nações Unidas para financiar a transição da economia marrom, aquela que colocada em prática em larga escala hoje em dia, para uma economia verde, mais sustentável, mais inclusive em termos sociais. Agora, em relação ao clima aqui da Rio Mais 20, a cada dia nós percebemos que chegam mais jornalistas do exterior para fazer a cobertura jornalística, mais funcionários da ONU. Parece que a conferência ganha cada vez mais força. Em relação à cidade do Rio de Janeiro, também percebemos isso. Parece que a cidade abraça a conferência com muita expectativa, muito otimismo. Conversamos aqui durante a semana também com pessoas que têm a mesma visão. A expectativa em relação à conferência é muito grande, realmente, de que ela consiga promover esses três princípios, o desenvolvimento econômico, a inclusão social e a preservação do meio ambiente. Aqui na Barra da Tijuca, onde nós estamos instalados, no deslocamento hoje de manhã do hotel para cá, percebemos também que o fluxo no trânsito, pelo menos neste ponto da cidade, melhorou bastante. E o clima está, realmente, aquele clima do Rio de Janeiro. O sol está aparecendo e isso pode ser também um bom sinal e uma boa perspectiva para a conferência. Renata? Obrigada, Paulo. Lembrando, então, que podemos voltar a qualquer momento direto daqui do Rio Centro, na cobertura da Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável a Rio Mais 20. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto